o aterro galera o lixão ali ó o lixão e é isso aí ó ainda tem mais subindo ali ainda descarregar junto com essas outras aí espera aí pra ver onde quer que encosta esse caminhão e carrega esse trem na mão como é que é a galera nesse rumo aqui ó lá no fundo lá é o alto lá de nova da entrada de nova lima lá foi da serra no belvedere é isso aí é alto nós estamos aqui galera 7 horas da manhã para descarregar e isso aí tem que não para de subir não pode ter mais a terra ali para baixo e ainda você tá doido é muita coisa né galera e essa terra que é grande você tá doido ó a cascada ali ó da montanhinha só ia lá de baixo eu comecei lá de baixo na casa ali tá tudo alto agora estou no baixo aqui pra mim aqui é isso aí